Desse respeito é a tropa do Marcos 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus criatis pegam um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça A Nork fechou o quadrado É o criminal crime Que tu fazer, vai passando rádio Só gosta de jogar esses juros Sem, 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 sem Não tô mais! Porra! É Brasil nesse caralho aí! Porra! Tem também tem, sem, 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 sem... O que é isso? O que é isso? Eu não vou deixar o bnb na estira Bota pra cantar na ladeira E o papo do bnb só tem que botar alemão pra volta de réu Eu nasceu e fiz pauzão ali na festa Eu cumpri uma... Na Bumbly fazer esse bnb Me vale a pena levar tudo logo no meu, né não? Claro, claro Marulá, pô E era no duro e bagulho da cara, hein? Mas não recomeu ela 7 7, 1, 2 Meu chefe! Deixa eu fazer aula de me deem eu não tinha nada eu compro o que quer graças a deus que se não fosse ele ele tava na vila o que eu queria que ele ia fazer Desse respeito é a tropa do Margot Dez carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pega, é um tiro na testa E ele te, ele te crepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça A Norte fechou o quadrado É, 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 é É, 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 é E ele te, 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 Não quer nem é bom, tesouro 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 Mas eu só quero é ser feliz Não quer nem é bom, tesouro É, e poder me orgulhar Que ele é a consciência do povo que desceu Segunda ferida, um recogelhão pela sua cor Adoro Super Diz Temer 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 Gostos Temer 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 O que é que é meu chefe? O que é que é meu chefe? O 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 que é meu chefe? E a gente... Chita! Boa saga, parante Grasso! Nadea show! 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 O meu pé tem medo copias Certa é assim Fado pra te deixar Pergando o fim Ava e a desmatar O que é o que é Para me tentar Eu vou te dar Quero retro à sua parte Sobre um forte O que é o que é Para não You're going at OK Quero o primeiro ator Mas não me diz Eu vou te dar a foto São o chão, são o chão, são o chão, eles são o chão, chão, por aí, o chão! é um chão, são o chão, são o chão, são o chão, é muito bonito, é um chão! É um chão, é um chão, é um chão! Chão chão chão! E aí o que aconteceu? O cara falou no radinho, falou que ele estava em um evento e que ele apanhou, tá ligado? Aí chegou um monte. O cara não sabe o que está rolando. Aí veio todo mundo. Olha ali, mano, muita viatura. Isso, mano. 5 minutos, 20 polícia. Caralho. Tô só nos ouvindo. Moleque, tá tudo babado. Chefe, tá aí, é o bar. E esses papo é sério, tanta coisa que aconteceu. Ditei seu nome sem querer, essa luz da apareceu. Olhei o relógio e essa hora me surpreendeu. Hora dessa vampira louca, minhas pernas tremeu. E quando bateu, a saudade mesmo aí fudeu. Não tem como te esquecer, minha mente se abateu. Eu tentei te dar um pedido, mas tu apareceu. Certeza, filha da puta. No celular, para de tocar. Quando você quer ligar, luta pra querer sentar. Não vou te atender. Para de tocar, quando você quer ligar. Luta pra querer sentar. Não vou te atender. As opções que você tá carregando. Não se iluda com esse dinheiro, mano. Não se esqueça de nenhum desses seus manos. Tenta coisa que eu passei lá no final de ano. Peço que Deus me proteja. Para a pessoa ficar jogando indiretinha. Me vê, abaixa a cabeça. Jogo bebê na esteira, bota pra cantar na ladeira. O central! Por que quer ir embora, eu quero vender na ponte. O meu quarto, oh fico que Deus te atender, Em uma arrasta, a sua lima. Não tem como utilizar. O tempo bota cada rei no trono Cada palhaço volta pro seu cinto E o que? Sou me assurtado ou a matique um pouco possessivo Não me arraso, já é assim Quando o pai beijado, eu tomo um apiado O que se passou na minha vida no carro O que se passou na minha vida no meu caminho Eu não morro, quem já me arrasou Viva o traslada de shopping shop Eu santo infam, lito askedo pê Eu senso pro hungover so você